Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia a minha certeza Eu não sabia o pai Ah, uma tampa aí Olha ele, será que ele Vai subir agora E agora vamos lá E aí 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 Não dá para chamar o pé, não é? Não dá para chamar o pé, não é? Matheus, Matheus! Matheus, Matheus 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 Matheus